Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estarei falando para vocês sobre esse perfume aqui, que ele é um tester da linha importada Euphoria, ou seja, ele é um contratipo, né? Então assim, não é o perfume, né? Com a embalagem e tal, mas é um perfume bom também, né? Apesar dele ser um tester, fixação dele, já vou começar a falar da fixação. Na minha pele ele projetou cerca de duas horas e fixação total foi de seis horas. Por ser um perfume tester, eu achei ok, tá? A fixação ter durado isso. E assim, ele é da linha importada Calvin Klein, né? Ele foi lançado em 2005. Fala assim que nas notas dele tem chantilly, tem algumas notas mais adocicadas, né? O âmbar, que também é adocicado. Mas, gente, pra mim ele é um perfume atalcado. Eu sinto uma pegada atalcada nele, como se fosse um cheirinho de sabonete, tá? E também fala que ele tem a violeta, tem orquídea, né? Então, apesar dele ter essas notas, né? Que seriam notas mais adocicadas, mas ele também tem umas notas amadeiradas de fundo, né? Como o cedro, por exemplo. E a fome olfativa dele é âmbar floral. Então assim, ele é um perfume que você pode usar tanto de dia quanto à noite. Mas eu acredito que ele seja um perfume pra você usar no outono e inverno, tá? Não é um perfume assim que você tem que ter medo de usar. Mas também é bom a gente saber utilizar. Algumas pessoas falam que ele lembra o Angel. Pra mim, ele lembrou muito pouco. Porque o Angel, ele tem uma saída mais adocicada, frutada, né? Esse aqui, a saída dele vai mais pro lado atalcado, amadeirado, né? Então assim, tem uma diferença. Não tem como eu comparar um perfume com o outro, falar que é da mesma família olfativa. Pode ser que eles tenham algumas notas parecidas. Mas no caso do Angel, ele foi lançado em 92. E esse aqui foi lançado em 2005. Então assim, né? Não tem como dizer que esse aqui tem a mesma proposta do Angel. Porém, pra quem gosta de um, vai gostar do outro, tá? Mas eles não são iguais nem idênticos. Isso é bom a gente deixar bem claro. Porque às vezes as pessoas podem estar confundindo, né? Mas a gente sabe que tem muitos perfumes que são parecidos uns com os outros. Mas no caso de falar que esse aqui é inspirado no Angel, eu não vou poder falar. Porque o Angel, ele é muito mais doce do que o Euforia. Euforia, ele tem essa pegada assim mais de mulher chique, mulher sedutora, uma pessoa elegante, né? Agora o Angel, ele tem uma vibe mais balada. Já é uma outra proposta. Então assim, vamos focar em saber que às vezes um perfume pode ter notas parecidas, mas que são iguais. Não são. E pra mim, depois que passa essa primeira impressão, que eu sinto algumas notas adocicadas, que seria o âmbar, né? Porque o âmbar, ele é adocicado. É um perfume que você pode usar, tá? Se tudo correr bem, eu acredito que ainda vou ter uma versão dele original, tá? Esse aqui é a versão Tester, contra tipo. E assim, aí eu vou poder comparar em questão de fixação, tá bom? Mas assim, pra mim esse aqui, fixação dele é muito boa, tá? Não é um perfume que incomoda as outras pessoas. Pelo contrário, é um perfume bem agradável. E que você pode ter na sua coleção sem medo. Porque às vezes a gente prefere primeiro ter o Tester, pra ver se vai gostar, pra depois comprar o perfume, né? Porque a gente sabe que os perfumes importados, hoje eles estão bem mais acessíveis o preço. Então assim, mas às vezes a gente prefere primeiro testar, pra depois comprar o perfume original. E não tem nada demais, gente. Só que assim, esse aqui, vocês podem achar em algumas lojas físicas. Pode achar pela internet desse aqui, tá? Mas ele assim, só bem na caixinha, escrito o quê? Euforia Calvin Klein. Ah, ele vem assim, porque ele é um tester, tá? Então assim, quando é um tester, ele vem com o nome do perfume. Mas ele não vai vir na mesma embalagem, né? Ele não vai vir naquela embalagem de euforia, que parece um barquinho, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que eu possa ter esclarecido alguma dúvida. Se você gosta, utiliza ou conhece alguém, se você quiser deixar sua opinião nos comentários, vai ser muito bem-vindo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar pra alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Um beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima!